A ETP-ZP tem sido, sem dúvida, um exemplo de plena integração da escola na comunidade. Temos dificuldade em imaginar Pedrógão Grande sem a ETP-ZP. Esta assume-se sem qualquer preconceito como um polo de desenvolvimento da zona do Penhal. Tem sido uma mais-valia para a qualificação técnica das pessoas num contexto de um país em que a desqualificação técnica dos trabalhadores é, assumidamente, um dos fatores de reduzida produtividade. A promoção do desenvolvimento da região, do empreendedorismo dos seus alunos e os apoios aos alunos ao longo do seu percurso formativo é outra das preocupações da ETP-ZP. Orgulhamos-nos de termos sido pioneiros do ensino profissional em Portugal. A ETP-ZP foi criada em 1989. Um subsistema de ensino secundário que viria a alcançar um estatuto de maioridade e que se tem imposto no panorama educacional português pela sua qualidade e resultados.